Abertura Estamos então aqui no pavilhão precisamente da ADEC, da Associação Desportiva e Cultural de Maceira de Santos. Decorreu esta manhã o 17º Grande Prémio de Atletismo e também a 11ª Caminhada. Estamos então, como disse, aqui no pavilhão. Tenho aqui comigo o Sr. Vereador do Desporto, Hélder Simões. Antes de mais, muito boa tarde. Mais um sucesso para a nossa freguesia. Ou para o nosso concelho, peço desculpa. Sim, é um sucesso para o concelho e para a freguesia de Maceira de Sarnes em particular. Este 17º Grande Prémio que trouxe até aqui em Maceira de Sarnes cerca de 400 atletas e, portanto, é um número de participantes muito significativo. Naquela que é, neste ano de 2019, a 3ª prova do Circuito Conselho de Atletismo, que este ano foi recuperado na sua essência e, portanto, e que também homenageia um grande atleta do concelho, o falecido Paulo Ferreira. E, portanto, para o município da Liberdade de Meios é com gosto que continuamos a apoiar este tipo de iniciativas em parceria com os clubes e vamos continuar a pugnar pela fomentar a prática desportiva cada vez mais e trazer até nós um conjunto de atletas de vários pontos do país e hoje aqui termos cerca de 400 atletas é sinal disso mesmo. E, portanto, estamos todos de parabéns. Câmara Municipal, nomeadamente também o clube e as próprias juntas de freguesia, todos os atletas que participaram, que acho que serão daqui extremamente satisfeitos. Pois também, claro, que não deixa de ser um orgulho já ser uma 17ª edição e termos, digamos, o privilégio de ter atletas de outros pontos que não do nosso concelho. Sim, é uma prova já com muita história no concelho da Louvreda de Meios e até no panorama distrital do atletismo e, portanto, uma prova que vamos continuar a apoiar para ser cada vez melhor ano após ano. E depois também como vereador, cálculo e presumo que seja agradável, ver a quantidade de pessoas que estiveram a assistir à prova. Sim, ver a quantidade de pessoas que assistiram à prova, mas também, acima de tudo, ver a quantidade de atletas que se inscreveram na prova e que participaram, muitos miúdos novos, muitos atletas de formação que também encheram aqui as ruas de Maceira de Sarnes e, portanto, é uma satisfação grande ver também um conjunto vasto de clubes do concelho da Louvreda de Meios a promover o atletismo, a dinamizar a prática desportiva. Portanto, desse ponto de vista, é uma satisfação enorme enquanto vereador de desporto poder assistir a este tipo de provas e vamos continuar a reforçar cada vez mais a nossa ligação também ao atletismo, como a todos os outros desportos no concelho. Música 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 Música